Oi gente, no vídeo materno dessa semana eu vou falar um pouquinho sobre a diferença das gestações e também um pouquinho sobre as particularidades de cada filho meu. Eu, pra quem não sabe, eu tenho três filhos, dois meninos, um vai fazer o Nicolas, que vai fazer dez agora a fim do ano, o Thomas, que tem oito, e a bebezinha, que tem um ano e oito meses, que é uma menina. Então são dois meninos e uma menina. Eu vou falar um pouquinho como foi a gestação de cada um deles, a diferença, e daí logo em seguida eu falo um pouquinho das particularidades de cada um, das maneiras e jeitos de cada um. Enfim, vamos começar. As gestações foi o seguinte, as duas primeiras foram extremamente tranquilas. Eu acho que tem muito a ver também com a idade. Talvez isso também tenha a ver. Eu, na época, tinha os meus vinte e poucos anos, nas primeiras gestações, tanto na do Nicolas quanto na do Thomas. Foi super tranquila. Não sei se tem a ver com relação pra eles serem meninos. Também não sei. Às vezes falam que gestação de menina é diferente de menino. Então eles foram duas de menino, nos meus vinte e poucos anos. E foi extremamente tranquila. Eu caminhava, eu lembro que eu caminhava muito de barrigão, assim, de oito meses. Eu andava, andava, caminhava e não sentia nada, na verdade. E podia fazer de tudo. Passeava, não sentia inchado, não tive inchaço, não tive dor, não tive cólica, não tive baixa pressão. Enfim, não tive nada. Não senti nada. Só sentia, óbvio, o peso ali da barriga. É um normal, sintomas normais. Não sentia muito enjoo, sentia desejo, óbvio. Em todas eu sentia. Mas era desejo comum também, doce, certo tipo de doce e tal. Nada absurdo. Então, assim, as duas primeiras gravidez que eu tive foram bem parecidas. Foi uma seguidinha da outra. E foi super parecida. Não tive grandes, assim, problemas com relação à gestação. Então, foi super tranquila. Já a da bebê, eu já tive, já, logo, depois dos meus 20, né, não vou, não vou entrar em detalhes. Mas eu tive depois dos meus 20. E ela foi complicadíssima. Desde o terceiro mês eu sangrei, eu sangrava. Então, eu tinha uma, era uma gestação delicada, eu tinha que, eu não podia caminhar muito. Então, desde o terceiro mês eu já, a médica já disse que não era pra eu caminhar, né. Eu tinha que realmente descansar. Então, desde o terceiro mês até ela nascer, até o oitavo, eu tive que tomar muito cuidado. Sentia muita dor, muita dor. No quinto mês eu sentia dores, dores embaixo. Assim, dá a impressão que ela já queria nascer desde o quinto mês. Então, foi bem complicado segurar ela e completar toda a gestação. Não sei se, o que que tem a ver, não sei se teve a ver a minha idade, ou se tem a ver o momento, ou o que que é. Mas, enfim, foi mais complicadinho. Não tive coisa grave, assim, nada, né, graças a Deus que tive que ir correndo no médico, fazer alguma coisa. Mas, foi mais complicadinho, assim, eu ia no médico mais regularmente, porque realmente doía e eu ficava com medo. Daí eu, né, tinha que fazer lá pra ver se tava ela certinha, né, a exame. Então, assim, foi bem mais complicado com relação à menina, a minha terceira gestação. É com relação a comportamento individual. O Nicolas, ele é espivitado. Ele é ligado ao 220, o meu primeiro, sabe, o mais velho. Ele é mais, assim, durão, assim, mais machãozinho, sabe. Então, ele é mais... Ele tem a tendência de, quando ele é magoado, ele segura pra ele mesmo, ele não fala. Então, às vezes, é muito complicado lidar com o Nicolas, porque você tem que adivinhar. Você sente que tem alguma coisa errada, então você tem que ficar perguntando e adivinhando. Aqui em casa, eu tenho uma regra geral, né, que eu trabalho com todas, existem regras, né. Enfim, a gente tem a média do colégio, tem que se esforçar no colégio. Se caso não se esforce, eu não mantenho a média... Na verdade, é a média da família, né. A média do colégio é baixa, então a gente nem leva em consideração. A média da escola é 60, né, abaixo de 60 é vermelho, acima é azul. Mas aqui a gente não usa essa média, porque a gente acha que essa média é muito baixa. A média da família é 85, então a gente cobra deles, todas as notas sejam acima de 85. Todas. Então, tem isso, tem essa regra. Caso alguma nota for abaixo disso, eles ficam sem videogame. Se caso tiver alguma nota antes de algumas férias, eles ficam sem videogame as férias inteiras, por causa daquela nota. Então, assim, é bem rígido com relação às notas. E isso é uma coisa que é pra todo mundo, pro Nicolas e pro Thomas, isso eu não modifico. Regras, assim, de cuidado dos brinquedos, de cuidado de limpeza das coisas. Às vezes me ajudam em casa, eles varrem, às vezes eles varrem. Às vezes eu mando eles arrumarem o sofá, aspirarem o sofá, limparem tal coisa, limparem incômoda, né, com desinfetantezinho. Eles fazem. Então, assim, isso é o geralzão, assim. São regras, né, geral. Aí o básico, óbvio, não xingar, não brigar, não desrespeitar, não falar pra lavrão, certas coisas faz, certas coisas não e tal. Isso é o geral. Agora, tem certas coisas que por eles terem comportamentos individuais, terem personalidades diferentes, a gente tem que aplicar de uma maneira diferente. Ou seja, eu não vou, às vezes, uma bronca que eu dou no Nicolas, pelo mesmo motivo, não é daquela mesma maneira que eu dou a bronca no Thomas. Porque eu sei que os dois têm diferentes personalidades. Então, assim, a gente tem que realmente ter um feeling de saber diferenciar. A gente pode ter os mesmos, né, às vezes a mãe fala assim, eu vejo a mãe e fala assim, nossa, eu dei a mesma educação pros dois e um ficou tão diferente do outro, né, um obedece bastante e o outro não. Mas, na verdade, é esse o problema, você deu a mesma educação pros dois. Na verdade, você tem que pegar a educação e tem que adaptar a personalidade de cada um pra que saia ok, pra que dê certo. Então, assim, você pode ter um geralzão, né, igual eu tenho aqui um geral de como eu quero que eles se comportem tanto aqui, tanto com a família, tanto entre eles quanto lá fora. E esse geralzão, só que na hora de aplicar, eu aplico de maneira diferente. Eu aplico obedecendo a personalidade e o tempo de cada um de entender as regras. Então, assim, realmente, ser pai e mãe é uma coisa complicada, é uma coisa que você tem que, né, e muito de feeling, e muito de, né, de pensar e tal. E, realmente, na hora de aplicar as regras, eu obedeço o individual de cada um, porque eu sei que se eu aplico da mesma maneira, não vai pegar. Entendeu? Se eu aplico as minhas regras do mesmo jeito, porque o Nicolas e o Thomas são completamente diferentes. O Thomas, ele é mais calminho, ele é mais tranquilo, ele é mais avoado, sabe, com as coisas, ele perde o foco mais facilmente. Então, assim, eu realmente tenho que pegar as regras gerais e aplicar no Nicolas, e aplicar no Thomas de maneiras diferentes. A Elisa ainda é bebê, eu ainda tô vendo até onde eu posso, eu vejo já algumas coisinhas nela, mas essa é a mesma questão. A regra tem que ser sempre geral, até pro bebê, tem que ser geralzão. Óbvio que você tem que escolher as suas batalhas. Tem coisas, hoje pra mim é mais importante que a Elisa coma, por exemplo, do que necessariamente ela não fazer bagunça. Então, assim, por ela ter um ano e oito meses ainda, não ter nem dois, eu não, eu não ainda não ponho a regra do sem bagunça, né, como eu imponho pras crianças maiores, é óbvio. Então, você tem que obedecer a faixa etária da criança e obedecer a personalidade de cada um. Essa é a minha dica dessa semana, espero que tenham gostado. Óbvio que cada vez que eu tenho mais ideias, eu vou falando e vou fazendo mais vídeos. E é isso, gente, espero que tenham gostado. Tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.